Bora pra análise sem spoilers do filme A Morte do Demônio Ascensão. E sinceramente, esse filme aqui, ele orgulha aqui toda a franquia Evil Dead. E qual é que é a parada desse filme novo aqui, né? A gente vê um reencontro das irmãs ali, Ellie e Beth, depois de muito tempo ali sem se falar. Mas infelizmente, um demônio é invocado e aquele momento familiar acaba virando um banho de sangue e as duas irmãs ali vão ter que lutar pra sobreviver. É o Sam Raimi, que foi o diretor do primeiro Evil Dead, o filme clássico Uma Noite Alucinante. Ele volta aqui como produtor desse filme, assim como ele foi produtor também do reboot da série ali de 2013. E lembrando que a franquia ali, além dos filmes, também tem uma série. E também, ano passado, acabou lançando um game que é bem divertido ali. A gente trouxe pro canal a gameplay. Bom, e esse novo filme aqui, na minha opinião, né? Ele traz muito a identidade dessa franquia Evil Dead, né? A gente tem muito visual ali, as cenas que remetem o tempo inteiro a momentos icônicos aqui. E é a pegada que a gente sempre viu nessa franquia. E o filme, ele vai ali de uma casa no campo, meio na floresta, ali em direção à cidade grande. Ele se passa na cidade grande. E assim, basicamente, ele se passa inteiro dentro de um prédio. E ele acaba mesmo assim ficando fiel ao estilo. É o que eu gostei, exatamente isso. Ele traz esses elementos modernos, a ambientação dele é toda moderna. Mas, ao mesmo tempo, mistura uma pegada mais antiga, elementos de um culto satânico antigo ali. E eu acho que essa mistura aqui, nesse filme, funciona muito bem, né? Esse filme aqui, ele tem áreas de um novo clássico moderno. É, a gente vê aqui elementos do clássico mesmo, da franquia aqui. Por exemplo, o livro dos mortos, o Necronomicon, ele aparece de novo. E é justamente ele que vai dar origem a todo o terror que a gente vai ver aqui na Ascensão. É, e tem muitos elementos muito legais ali. A gente tem, assim, desde cabos se mexendo sozinhos, no maior estilo, os galhos da árvore penetrantes do filme clássico. A gente tem ali áudio com os padres e momentos sinistros. Então, realmente, assim, tem vários elementos que agradam muito aqui nesse filme. É, eu gostei como o filme, ele brinca bastante com essas referências, com esses easter eggs. A gente vê, por exemplo, a Serra Elétrica aqui, que era uma ferramenta clássica ali do Ash no filme anterior, né? A gente vê aqui algumas homenagens também a filmes de terror. Tem um momento clássico aqui que nos lembra bastante, por exemplo, do filme Iluminado. A gente tem ali Moedor de Carne, Faca Sinistra. Então, são várias referências aqui. Provavelmente, a galera que curte os filmes clássicos aqui vai curtir também essas referências do novo filme. E o filme acaba trazendo algumas camadas. A gente tem aquele trash, assim, clássico da franquia. A gente tem muito gore. Tem, assim, mutações, muito sangue, figuras assombrosas. O filme agrada muito. É, a Gabi falou de sangue aqui. Realmente, tem uma quantidade de sangue absolutamente absurda aqui nesse filme. E, ao mesmo tempo, o filme busca trabalhar um pouco as camadas do roteiro. E o filme tem ali um roteiro simples, né? Que tem uma treta familiar ali, mas que funciona muito bem também por conta do carisma dos personagens aqui do filme. Em especial, a menorzinha, né? A Cassie, que é um amor, assim. A menina realmente é um amor. A personagem dá aquela sensação, assim, de total vulnerabilidade em todo aquele caos que tá acontecendo ali. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. Em especial, vou recomendar pra vocês o nosso Instagram. A gente sempre posta um monte de coisas lá, desde os sorteios que a gente vai fazer aqui pelo YouTube, desde videozinhos curtos ali, um conteúdo top que a gente vai fazer na rede social. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pro canal. E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Blog Nerd. E com isso, vocês têm acesso a benefícios exclusivos do canal. A direção e o roteiro são do Lee Cronin, que acho que acerta muito, e não inventar demais, e não explicar demais. Os bichos estão a solto, o demônio tá tocando terror em todo mundo, e bora que te bora! E tecnicamente o filme é muito bem trabalhado também, né? Como a gente comentou, ele tem essa pegada mais moderna, mas em vários momentos a gente sente a presença do clássico aqui. Então o diretor, ele brinca bastante com alguns filtros, assim, pra dar uma pegada mais antiga em um outro momento. Então, visualmente o filme é muito interessante de assistir, né? E o maior acerto é criar esse clima tenso, que vai piorando e vai piorando, até se tornar, assim, insustentável. É, e o filme, ele brinca bastante com vários momentos aqui de suspense, mas é um filme que é essencialmente trash, né? E é isso que a gente tá buscando ao assistir um novo The Evil Dead, um novo filme A Morte do Demônio. Porque ele tem bastante sangue, bastante gore, e nisso eu acho que o filme, ele trabalha muito bem o próprio gênero, né? E o filme tá bem violento, tá bem tenso, tanto que a classificação indicativa tá de 18 anos. Bom, e aí falando das atuações, né, as atuações elas estão muito boas aqui, elas combinam bastante com o estilo de filme que a gente tem aqui apresentado, né? E é um filme extremamente divertido, ao mesmo tempo com uma tensão ali que nos deixa realmente na ponta da cadeira em alguns momentos. Com, claro, vários elementos trash que divertem bastante quem curte esse gênero de filme. E esse filme aqui é distribuído pelo Warner e estreia dia 20 de abril nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme em cabine de imprensa antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme A Morte do Demônio e Ascensão é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus